Muito mais difícil você ser uma escada do que você ser o gerador de conteúdo. Por quê? Porque você tem que simplesmente adivinhar aonde o teu parceiro quer ir. E isso é só tendo desenvolvido uma química entre as pessoas. Então nós dizemos no nosso programa que nós estamos uns dentro dos outros ali. Você tocou num fator que eu acho que esse é o caminho desse assunto. Você tem que adivinhar pra onde o teu companheiro quer ir. Não tem um momento certo. Ah, nos 10 minutos vai ter que interromper porque senão vai ficar chato. Tem que ser sentimento. Sentimento, é total. Sentimento e time, né? Você tem que ter o time da piada pra poder fazer o negócio rendendo e não ficar chato. Porque a linha do chato e do engraçado é muito tênue. Sim. Ela é muito próxima. E depois você... Isso o Márcio Martins da Rádio, da Rádio T, sempre fala. Depois de você ser taxado de chato, você não vai ser mais engraçado. Nunca mais. É, nunca mais. Então você tem que ter... É uma linha muito perigosa. Você tem que cuidar pra pisar com o pé só pro outro lado. Sim. Se for os dois, aí já é. Aí fica chato. É o cachorro. Fica. Nossa, cara. Valeu, irmão. Obrigado, irmão. É bom você ter o escala de vez em quando. E é bom você ter o escala de vez em quando. A gente tem uma química boa aqui. Eu queria falar só o Indiana Jones, né? Aí eu falei, ô Igor, você tá te bobeira aí? Você não quer fazer os personagens? Ele, ô Morgado, vai deixar que eu faça outro personagens. E aí ele pediu lá pro pessoal lá a roupa, que ele já tinha na cabeça, que ele queria. E fez moleque de hoje isso. Foi... Eu cheguei a fazer. Só antecipou. Do caralho, né? Você fez altos... O palhaço de fizema foi... Palhaço. Mas como é que é o processo? O panico eu sei que não é processo. É tipo, ter essa roupa. Vai. Vai e faz. Como é que é, cara? Como é que é isso? Cara, no Master Trash, no Master Trash, eu fazer mais imitação. Aí os personagens, que nem o palhaço, eu falei assim, ô vou fazer um palhaço, mas não vou fazer um palhaço tipo Krust, que é mal educado. Sobrevisa. É pra mim, claro. É, valeu, viu? Isso aqui é a nossa Mariagadu. E aí, cara, eu falei, vou fazer um palhaço, mas não mal educado, só vou fazer um palhaço que tá morrendo. E aí eu inspirei o jeito dele no meu avô, porque meu avô morreu... Porque você sempre tem uma figura inconsciente. É, que nem o brincadeira sadia que eu falo do Bolsonaro é por causa do meu tio. Ele falava assim, você tem que chegar nos lugares, você tem que saber entrar e saber sair. Você vai num bar, você tem que saber entrar e saber sair. Você vai lá, faz uma brincadeira sadia, não sei o quê. Você com o tio é um personagem. É um personagem. Aí eu coloquei no Bolsonaro. E o palhaço se fizer, mas é tipo meu avô que faz. Esse não é meu não, esse não. Esse é do Iguinho. Esse é a nossa Ana Vitória. E aí cara, e aí o palhaço foi, e o nome foi tipo um pouquinho antes de entrar. Ele fez, irmão. É. E aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me trago por inteiro, implorando o seu perdão. Aí vem o desespero, machucando o coração. Ela me trago por inteiro, implorando o seu perdão. Vamos aplaudir!